É que você é campeão, nasceu com a canção da mão, o gente faz a força, o gente faz esse gol! Boa tarde a todos, é uma honra recebê-los aqui, boa tarde a toda a torcida do Joinville Esporte Clube que nos ouve, nos assiste. Quero apresentar aqui do meu lado direito, Delian Campos, nosso vice-presidente da diretoria eleita. Do lado esquerdo, Geraldo Campestrine, nosso diretor-geral, senhor. Como falei, é uma honra recebê-los aqui, nossa primeira coletiva como diretoria empossada na última semana. Hoje exatamente faz uma semana que estamos trabalhando no clube, são cinco dias de trabalho, tivemos um feriado no meio. Como testemunha, eu tenho relatado a todos que a gente conversa que esses cinco dias têm parecido um mês de tanto trabalho que se tem dentro do clube, algo que nós já imaginávamos que fosse assim, por isso que nós sempre alertamos e nos posicionamos que o clube precisa de estrutura para atuar na sua plenitude como instituição. Se você tem poucos braços ou se você não tem profissionais para tocar as diversas áreas, alguma coisa fica insuficiente. E o Joinville, por muito tempo, não teve braço para fazer tudo o que precisa. Nós temos hoje ali mais de 10, 12 pessoas todo dia trabalhando no clube, mais duas gerências, e mesmo assim, todo dia a gente sai com a sensação de que poderia ter mais pessoas para dar conta de tanta coisa que tem que fazer no clube. Então, por que isso? Porque o Joinville é uma empresa grande. Joinville tem um número importante de funcionários, tem receita recorrente e tem que ser tratado como tal. Mais especificamente, o nosso desafio, pessoal, nós temos falado, muitos de vocês têm me ouvido durante essas últimas semanas, eu tenho alertado ao primeiro ponto do desafio que nós temos para o ano que vem, é sempre importante, a gente pode ser repetitivo muitas vezes, mas é importante que a imprensa já coloque também essa questão para a população, para a comunidade. Nós vamos entrar no ano que vem num ano de muita dificuldade. Dificuldade que nos é imposta já dos últimos anos, de receita, dificuldades de gestão, mas uma dificuldade nova que é uma recuperação judicial. Ela existe, foi algo que foi pedido nesse ano pelo clube, hoje ela nos dá um alívio momentâneo para trabalhar, mas sabemos que em algum momento do ano que vem, muito provavelmente ainda no primeiro semestre, nós teremos uma conta para pagar e nós não sabemos o valor, mas nós já prevemos que não será um valor, será um valor considerável. Então, por si só, o desafio já é gigante, já seria sem RJ, mas com uma RJ entra um ingrediente novo, que é novo, não só para o G, que é novo no futebol, apenas dois clubes, além de nós, que solicitaram a recuperação judicial, e todos esses clubes sabem dos riscos que correm, cada um mediu esse risco na sequência. E cabe à nossa diretoria fazer com que esse risco dê falência, nós temos que falar o termo certo, a RJ pode levar à falência se uma empresa não cumprir os requisitos. E pode, o Joinville pode ser o primeiro clube da história a falir, caso a gente não consiga cumprir os requisitos. É forte falar isso, mas é necessário falar isso. O nosso clube passa por isso, e o torcedor e a comunidade precisam comprar esse momento para o ano que vem. Então, passado isso, que é importante que todos os senhores saibam, vocês sabem, mas é importante reforçar, nos cabe trabalhar. E é o que a gente vem fazendo nessa última semana. Antes até dessa semana de trabalho, nós já estávamos trabalhando com o presidente Charles, na transição do clube, informações nos foram passadas, tanto de receitas recorrentes, de projetos que estavam em andamento. Então, essa transição foi feita a contento, foi muito bem feita. E hoje eu posso dizer para vocês que nós estamos, obviamente, com o tempo muito curto, muito curto. Nós já sabíamos que o tempo ia ser curto, mas cada dia que vai passando e a gente senta aqui, a gente vê que é um dia a menos para fazer alguma determinada coisa. E para implementar, três coisas ao mesmo tempo. Esse grupo de trabalho, que vocês vão conhecer logo mais, está trabalhando em três frentes simultâneas para que a gente consiga ter sucesso no ano que vem. Quais são elas? Não necessariamente nessa ordem que eu vou dizer, porque elas estão sendo feitas ao mesmo tempo. A primeira é de infraestrutura básica. A gente precisa de uma infraestrutura básica, para ter um clube que consiga o resultado esportivo que a gente almeja para o ano que vem. E quando eu digo infraestrutura básica, vocês muitos frequentam o CT, enfim, tem várias melhorias que precisam ser feitas dentro do clube. Umas aqui na Arena, que já são exigidas por lei, todo ano tem isso. E outras na Arena, que é o nosso local de trabalho, que é onde precisa ter estrutura para os atletas que envolviam. E aí eu falo... Oi? O CT. CT, né? Falei Arena, né? O CT, que é a nossa casa de trabalho diário, onde a gente precisa dar condições de trabalho para os nossos atletas que envolviam. Então, o nosso diretor de patrimônio e infraestrutura, que nós vamos apresentar, elencou várias coisas e, obviamente, não dá para fazer tudo, né? Mas tem coisas que nós precisamos fazer já de imediato para dar essa infraestrutura. Desde a academia do clube, que precisa de melhorias, desde o departamento médico do clube, que é incipiente, entre outras coisas listadas lá. Alvaraz, que nós não temos há sete anos, que precisam ser desenrolados. Então, dentro da lista de importância, nós estamos resolvendo. Esse é um item que eu falei. Infraestrutura básica para que a gente possa ter sucesso ano que vem. A outra é a busca de receita. É uma busca incessante. A receita que nós herdamos, que o clube já vinha mantendo, ela é insuficiente para que a gente seja competitivo ano que vem. Com essa receita que nós temos, que nós tínhamos até o final da semana passada, nós temos que ser franco a receita para brigar pelo rebaixamento, como a gente já brigou nos últimos anos ali, no meio da tabela, o rebaixamento. Obviamente, isso nos incomoda demais e faz com que a gente ligue o alerta. E não é isso que a gente quer. Nós temos uma meta bem clara para o ano que vem, que é garantir a vaga para a Série D de 2024. Então, para isso, essa receita precisa ser incrementada urgentemente. Cada dia que passa, esse time de pessoas que vocês vão ver, e esse time aqui da frente, busca essas negociações. Tanto com quem já apoia o clube, obviamente, nós começamos com os apoiadores atuais, o presidente Charles nos passou todos os contatos que já apoiavam o clube, que são os primeiros a serem contactados, quanto novos ou possíveis novos parceiros. E o nosso desafio não é simplesmente renovar, senhores. Isso eu falei para o presidente Charles algumas vezes. Nós não podemos simplesmente renovar pelo que nós tínhamos, porque, repito, também o orçamento se mostrou insuficiente para ser competitivo. E aí mora uma missão na sequência. Buscar mais receita através desses parceiros, mas não pedindo mais dinheiro a eles, mas mostrando entrega a eles. Então, nós temos que ter um departamento de marketing estruturado, de comunicação, que possa ter uma contrapartida com esses caras. Olha, pessoal, eu preciso dobrar a receita aqui, mas eu preciso dobrar a entrega para você também. De que maneira eu posso ser o teu parceiro efetivo? Nós já estamos fazendo isso com parceiros atuais, tem reuniões ainda durante toda essa semana e semana que vem, e com novos também. Então, essa é uma segunda missão, aumentar a receita, para que a gente possa, aí sim, saber quem vão ser nossos apoiadores oficiais no ano que vem. Hoje, oficialmente, nós temos apenas um parceiro oficial, que é a Champion Watch, que já teve um contrato do ano passado, desse ano, e já está renovado para o ano que vem. E todos os outros estão em conversações, justamente nessa modalidade de entregarmos mais para eles, para podermos recebermos mais também. E tudo isso impacta no item 3, montagem de elenco. Hoje, nós temos um orçamento baixo para montar o elenco. Mas já tem o Departamento de Futebol, já está trabalhando com essa missão, com o orçamento que lhe foi dado. Mas com a promessa de que há tentativa diária de incremento de receita, para que a gente reforce. Esse mapeamento que já está sendo feito, pelo Departamento de Inteligência do Clube, eles não descartem algum atleta ou outro, por falta de orçamento. A gente precisa mudar esse orçamento, para que possam vir reforços, repito, para que a gente possa ser competitivo ano que vem. Então, resumidamente, infraestrutura. Tem coisas que têm que ser feitas esse ano, início do ano que vem. Infraestrutura. Busca de receita e montagem de elenco. Todo dia, esse grupo olha para isso e trabalha em prol, para que isso ande de maneira integrada, com força. Somado a isso, senhores, eu queria enaltecer o nosso grupo de trabalho. Eu acho importante, porque por muito tempo no clube fica sempre personalizada a figura do presidente, que é o cara que ou fez a campanha, ou as pessoas reconhecem. Mas, por trás do presidente, por trás não, ao lado do presidente, existe um grupo de trabalho, e mais do que nunca, precisa ter um grupo de trabalho, como eu falei, com a demanda que tem dentro desse clube, é impensável você ter poucas pessoas juntos. Se você não tiver um grupo suficientemente comprometido, competente, e à disposição do clube, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, eu queria apresentar para vocês parte dos nossos diretores que têm aqui. Vocês têm em mãos aí os nomes das pessoas que estão nessa batalha. e eu enalteço a coragem, porque tem que ser corajoso para pegar o clube numa situação como essa. Muitos têm o sonho de assumir o Joinville Esporte Clube, e isso é legítimo, era um sonho meu também, talvez desde criança, e de todos que estão aqui dentro desse grupo. Mas tem que aliar isso à coragem, porque é um momento delicado e pode estourar tudo na mão desse grupo. Mas esse grupo não liga para isso e sabe que pode trabalhar bem e votar o clube no caminho da recuperação. São eles, a diretoria eleita, eu que vos falo, D'Artagnan de Oliveira, Delian Campos, vice-presidente da diretoria eleita, Geraldo Campestrine, nosso diretor-geral, CEO, Alexandre Tomelin, um diretor financeiro, Dr. Thiago Beltrame, nosso diretor jurídico, Jonathan Cidral, diretor de patrimônio, Flávio Júnior, diretor de comunicação, Murilo Schmitz, diretor de marketing, Douglas Gonçalves, diretor de expansão e vendas, Marcos Seben, diretor de inovação, Alexandre Vicenzi, diretor social, Nardella, por favor, vem aqui, diretor de futebol, depois você volta para a mesa aqui, mas é o nosso diretor de futebol. Somado a eles, nós temos o diretor de futsal, Valdecir Cortman, no qual já conversamos, essa semana tivemos uma conversa muito produtiva, e diretor médico, Dr. Cristiano Menegasso, os dois oriundos, nós já estávamos na gestão anterior, continuo, falta aí um diretor administrativo e RH, é a única função que nós queremos e que ainda não tem. E nós temos também o gerente financeiro administrativo, André Gustavo Benck. Então, esses, pessoal, são as pessoas que estão no dia a dia do clube com essa missão árdua de recuperação do clube, que é um problema não só desse grupo, não só da imprensa, não só de quem passou pelo clube, é de toda a comunidade joinvilense. Ano que vem, pode ser o último ato do Jack. Se a gente não for bem-sucedido como grupo, como pessoas que orbitam em torno do Joinville, pode ser o último ato do Jack, infelizmente. E aqui está o Mira para escutar isso, o cara que ajudou a fundar o clube em 76, sabe que a gente entra no ano difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele confia que é possível sair dessa situação. Então, esses são os diretores que estão à disposição e depois, obviamente, vocês podem conversar com eles individualmente. Eu queria uma salva de palmas para eles, porque são guerreiros que vão estar aqui todo dia. Obrigado, pessoal. Eu queria passar a palavra rapidamente, antes de abrir perguntas para vocês, tanto para o Derian Campos, quanto para o Geraldo Campestrine, depois que gostaríamos de escutá-los, para depois, na segunda parte, trazermos o pessoal do futebol, especificamente, que eu sei também que vocês têm muitas dúvidas dessa pasta. Derian. Bom, boa tarde, torcedor, boa tarde, imprensa, nosso time que está aqui presente também, o presidente da Arcanha, o Geraldo, nosso CEO. Eu fui convidado pelo presidente para esse desafio e em nenhum momento eu não confiei que seria possível a gente de alguma maneira contribuir com o clube. eu sou especialista na área de vendas e negócios, morei muitos anos fora do Brasil e fui convidado pelo D'Artagnan para que a gente aumente a receita e os negócios do clube. A gente sabe que esse momento é um momento muito delicado, o Joinville realmente chegou numa situação, a gente foi fazer uma vistoria lá no CT mais detalhada, aqui na arena também e é triste o que acabou acontecendo com o Joinville nos últimos anos, a gente está falando de 10 anos, vai, não é o que aconteceu nos últimos dois anos, não é o que aconteceu já na última década. e a gente tem a missão agora de não deixar que seja o último ato do clube, né, presidente. E está aqui o grupo que o D'Artagnan escolheu e a gente vai trabalhar muito forte para que a gente passe por essa situação. É uma questão de honra agora para a gente e para todo o Joinville, para todos nós aqui, a gente conquistar a vaga da Série D no ano que vem. Tá bom? Obrigado, eu fico à disposição para perguntas depois. Geraldo? Bom, boa tarde a todos e a todas, torcedores, imprensa, agradecer, acho que, a oportunidade, a confiança do D'Artagnan, do Erian, da diretoria e no trabalho que a gente desenhou. Volto ao clube, meu primeiro emprego, logo depois de faculdade, em 2005, 2006, foi no Joinville Esporte Clube, como supervisor de categoria de base, trabalhando com o Nardella, enfim, depois acabei tomando outros rumos de mestrado, carreira acadêmica e outras atividades no meio esportivo, futebol, consultorias, enfim, e fico muito feliz em poder voltar agora no Joinville Esporte Clube, em outro momento, com outra experiência, com outra visão de trabalho, com a confiança, acho que, da diretoria eleita para buscar um caminho de profissionalização, que é o que a gente acredita bastante, é um caminho, na verdade, um caminho sem volta, um caminho que já está atrasado, digamos assim, para ser falado e ser tratado nos dias de hoje, e a gente precisa voltar, avançar muito, evoluir bastante para poder colocar, efetivamente, o Joinville Esporte Clube nos anos 2022, 2023, e pensar no futuro dele. A minha função aqui dentro do clube vai ser uma função executiva, de olhar todas as áreas da instituição, desde a parte financeira, patrimônio, parte administrativa, marketing, negócios, chegando lá até o futebol, naturalmente, então, desde a parte técnica, a parte administrativa, um pouco esse papel que é a ideia central de ter um CEO contratado, então, muito o papel da presidência como uma figura institucional, e, obviamente, o D'Artagnan, por todo o conhecimento que ele tem também de mercado, as contribuições que ele pode oferecer ao clube, mas a ideia e o conceito é que esteja no dia a dia tocando as atividades recorrentes da instituição. Essa é a ideia, então, acho que mais fazer os preâmbulos, não sei se tem alguma questão ou mais. Não, é isso, Geraldo, está bem claro, fica aberta a perguntas de vocês e a gente vai batendo bola aqui e tirando algumas dúvidas. Boa tarde. Mais uma colocação que me permite, como você bem disse, eu acompanho o Jainville desde a sua fundação, seu único cronista esportivo em atividade que acompanha o Jainville desde a fundação, esse ano completando 50 anos de radialista e jornalista. Então, primeiro, dar as boas-vindas a vocês, aos diretores que estão sendo apresentados e desejar sucesso, desejar sucesso para vocês que realmente vão pegar uma situação difícil. Eu sempre peço quando chegam novos cubanos e eles dizem que cuidem bem do Jeque. Vocês cuidem bem do Jeque. E esse cuidar bem do Jeque começa pelo futebol. É a matéria-prima do clube. É a matéria-prima. É como se diz na gíria, se a bola não entrar e não vier vitórias, é difícil algum planejamento dar certo. O planejamento começa por isso. É a lei do futebol, é isso, né? É a lei do futebol. Você vê que faz sete anos o Joinville teve 12 mil sócios porque foi campeão do Brasil da Série B e tal. Mas é o mata-borrão daqui para trás. O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e graças a Deus a história do Joinville é bem melhor do que pior. Tive que em 46 anos conquista 30 títulos. A gente pode se assustar como 30 títulos mesmo. 12 títulos estaduais, 3 nacional, que é a Recopa Sul-Brasilene, São Paulo, Série C e B do Brasileiro. E mais 15 títulos, esses títulos aí, pós-estadual, eu me lembro quando começou o primeiro ano era Taça Incentivo, Taça Governador, Divisão Especial, teve Taça Santa Catarina, Série A2, agora é Copa Santa Catarina, já tem 15 títulos, se não mais, se não mais, são 30 títulos, é uma história bonita, uma história bonita. Cabe a vocês agora, e eu tenho, espero que vocês tenham, eu acredito em vocês, tentar recuperar. Eu já vi o Joinville afundado nesses meus 50 anos, mais recente, 2007, 2008, quando ficamos também sem calendário nacional, naquela época tinha só até a Série C, depois veio a Série D, em 2000, a partir de 2009, você vê como o futebol é difícil, aí 2009, eu já vi, estava, o Novo de Rio, e precisava voltar para o Brasileiro, em 2010, aí ia haver uma Copa Santa Catarina no final do ano, o campeão da Copa Santa Catarina ia ter a vaga para a Série D. E tinha que ter essa Copa Santa Catarina, quatro equipes que disputaram o campeonato principal. Faltando dez dias para começar, em só quatro, o Camboriú desistiu, desistiu, ah, não tenho noção, aí o Delfino, o presidente, parece Delfino, disse, ah, passa amanhã para conversar, ligou para o Joinville, ó, o Camboriú, aí houve uma correria. Resumindo, o Joinville bancou o Camboriú para ter a Copa Santa Catarina e foi campeão. E é uma situação difícil, ganhando os pênaltis aqui do Bruce, foi campeão, voltou quando começou aquela sua via nacional à volta. Então, é isso, o futebol é assim mesmo. Então, desejo boa sorte para vocês, estamos torcendo aí, mas tratem o futebol com carinho, é matéria, é matéria principal, matéria-prima do Joinville. O Joinville, esses últimos anos, não deu certo porque não souberam fazer futebol. Contratação do departamento de futebol, depois o Nardella foi bem recebido, que é um cara que me deu entrevista na TV, anunciou, primeira mão, Nardella, houve um, assim, um bom respaldo, é um cara que tem história no clube, é uma situação diferente. Então, tratar esse futebol, der sorte, arrumar um dinheirinho para fazer um time que seja competitivo e que a bola entre. E o principal começa pelo técnico. chega de técnico estudioso, eu sempre digo, o lugar de estudar é na escola, não é que no clube Joinville. Eu sou a favor de um técnico experiente, técnico, o Joinville não deu certo com os técnicos estudiosos. A série D, a última série D do Joinville, para mim, nos últimos três anos, foi o melhor time do Joinville na série D. Esse time da série D aí que não conseguiu, foi o melhor time. Aí eu, só vou contar um negócio, assim, de técnico, o CEO do time, que era o Gerska, ia conversando com ele, já havia um jogador, o Fialho Júnior, que era bom atacante, fazia gol, mas era reserva. Eu disse, vocês não encostam no técnico? O cara é um atacante bom. Ele disse, nós encostamos, ele disse que o Fialho não entende o esquema dele, então não pode jogar. Isso aí é difícil. Então, mas felicidades, caprichem na contratação de técnico, certo? E vamos torcer, vamos juntos. Eu falo o nome de toda rapaziada aí, né, também? Eles também vão perguntar, mas eu vim aqui hoje mais fácil fazer essa colocação. Desejo já boa sorte para vocês, sucesso, e cuidem com carinho do futebol, que se a bola entrar e vier a vitórias, vai ser bem mais fácil trabalhar e tirar o Joinville dessa situação ruim. Pô, mira, primeiro uma honra receber essas felicitações suas, né? Então, para nós é especial e vamos cuidar, assim, tu já está cornetando técnico, nem chegou, tu já está cornetando, hein, mira? Não, ainda não, depois eles vão dizer aí, se foi, se foi, não contaram para mim ainda. Mas é isso, nosso papel é dar subsídios para o futebol e bem, né? Existem outras áreas que nós temos que trabalhar, mas o foco é o futebol e bem, não tem jeito, porque senão a gente vai patinar, vai patinar e a gente não pode mais ir mal no futebol, não tem mais essa margem, né? Então, a missão é essa, assim, mira. Senhores, antes de mais nada, muita sorte, muita luz para vocês nesse desafio, estendo essas felicitações a toda a equipe e a gente percebe que, neste momento, são várias pessoas com know-how nas suas áreas que estão chegando no JEC. Daqui a pouco eu tenho algumas perguntas referentes ao esporte, mas antes eu queria entrar num ponto específico, afinal, envolvendo um pouco de negócios, eu tenho uma outra pergunta no segundo momento sobre as estratégias que vocês vão utilizar para tentar fazer esses patrocinadores pagarem mais, mas o Joinville tem pouquíssimas fontes de receita e uma das fontes de receita é a loja. E eu queria entender um pouquinho de vocês da defesa da diretoria ou pode ser do pessoal do marketing para abrir mão durante o período de um ano de uma receita tão importante que é a receita da loja em troca desse convênio com o fornecimento de material esportivo. Entendo que podem ter as defesas de vocês sobre questões de prazos e tudo mais, mas queria ouvir vocês porque, num ambiente tão difícil de receitas, neste momento, o JEC abre mão de uma receita considerável que é a loja. Geraldo, pode falar, então. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. acho que é salutar sempre essas questões de faturamentos e outras fontes de financiamento para além dos patrocínios. Em relação, especificamente, à loja, isso também a gente já estudou e até analisando números do próprio JEC e de como que é o modelo de negócio de operação de varejo ligado a clube de futebol, a gente nota às vezes uma dissonância como é que a gente pode falar sem sintonia entre aquilo que é receita bruta frente a despesas. Então, o primeiro ponto é olhar para isso. Não adianta a gente olhar só para o faturamento, mas como que chega nesse faturamento global. Então, esse é o primeiro ponto. A gente analisou os números, por exemplo, quando o JEC esteve na Série A em 2015 e as contas, lógico, foi superavitária, não tem nem o que se falar, mas elas não são tão impactantes assim mesmo em períodos de sucesso esportivo, ou mesmo no ano anterior com o título de Série B. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, acho que até o próprio Mira respondeu um pouco, nós somos clube de futebol, então, nossa especialidade tem que ser gerir futebol, entender desse processo e tudo mais, e trazer parceiros para as demais áreas como é o varejo. O varejo depende de controle de estoque, depende de controle de lançamentos, novidades, design, enfim, tem uma série de premissas vinculadas ao varejo que não necessariamente a gente consegue controlar. Então, por exemplo, vou supor aqui, imagina a gente lançar uma camisa nova e não vender, o que a gente faz com esse estoque? Eu já ouvi falar no JEC aqui de usar o CT como centro de distribuição, enfim, a gente começa a perder um pouco do nosso foco. E terceiro, acho que a gente tem que valorizar também muito os produtos que são daqui. A Spiller, que é a fornecedora, ela nasceu na cidade para fornecer para o JEC, cresceu, hoje tem mais de 15 clubes trabalhando nesse mesmo formato de parceria, inclusive clubes de série A e B, enfim, que é no mesmo modelo de fornecimento, loja e pagamento de royalties pela venda bruta. Então, acho que por todo esse entendimento do modelo de negócio de lojas, faz muito sentido esse tipo de parceria. E aí vai muito do nosso papel de como que a gente alavanca também as vendas, porque o clube fica com um percentual sobre essas vendas. Como é que a gente trabalha para que a gente saia da loja da Toca do Coelho e entre em outras lojas, em outros segmentos, inclusive faz parte do plano de gestão, de expansão para os bairros e tudo mais. e isso com certeza vai potencializar as receitas para o GEC com menos risco, com muito menos risco e gerando boas receitas. Não sei, fiz um grande apanhado aqui com três linhas, mas é isso. Não adianta a gente só olhar para faturamento, a questão da especialidade em varejo e o papel do clube como um parceiro de fato, da Spiller, de olhar para várias frentes e poder potencializar vendas. Cemento de material esportivo é um negócio, quando o GEC em 2014 fez um contrato com a Umbro, entra a receita da Umbro, entra a receita em materiais e a loja é um outro negócio. A minha pergunta para vocês foi por que vocês uniram? Por qual motivo uniu os dois? O Joinville poderia ter fechado com a Spiller, ganharia a divulgação da marca, a Spiller continuaria servindo e o Joinville poderia terceirizar a loja para outros. Era a defesa por que amarraram fornecimento e loja nesse momento? O modelo de negócio antigamente era diferente, era bem separado. As grandes ainda existem, obviamente, as grandes só são fornecedoras e não administram lojas, mas também as grandes depois tinham dificuldade de distribuição, especialmente para os times médios, pequenos, enfim, justamente pelo volume de venda. Então, o modelo de 2014, 15 para hoje avançou muito, teve a onda das marcas próprias, o Jack Meso tem a Octo e também já está se quebrando um pouco esse mito e agora empresas mais especializadas que olham para o todo. Então, o modelo de negócio hoje com essa parceria e ela se reproduz em outros clubes é esse, é o fornecimento com o varejo, com a loja. Gabriel, só para contribuir nesse tema, para poder ajudar a outra voz em outras perguntas, o nosso tempo é muito curto, muito curto, incluindo as nossas conversas lá, então a gente tem que priorizar. A gente chega aqui e dá vontade de fazer tudo, a gente se acha capaz de entregar tudo, e aí pode falar de bar, pode falar de loja, mas a gente, nesse tempo curto que tem, tem que priorizar parceiros que vão ser fiéis e garantir a gente tem que a gente tem que a gente tem que a gente tem que Boa tarde, J. Amaral, Esporte Joinville, em primeiro lugar, desejar boa sorte à diretoria que assume, já há uma semana de trabalho efetivo no clube, mas daqui para frente agora tem mais atribuições, efetivamente, começa uma atividade, como o presidente da TANHA mencionou, num tempo, espaço de tempo muito curto. E eu gostaria de entrar num tema que é, acho que, talvez, um dos principais temas de um clube de futebol, que é o departamento de base, que é a formação de atletas. A última diretoria que saiu tinha um processo de captação de recursos que já foi autorizado via diário oficial de 3 milhões de reais. Como que essa diretoria olha para frente, mesmo sabendo que esse espaço de tempo é muito curto, esse processo de captação e como que já foi feito alguma espécie de mapeamento, se já está em andamento algum tipo de captação, como que está o trabalho da diretoria em relação à base do clube? Jota, esse projeto de captação já entra nessa abordagem comercial que se iniciou. A gente tem que vender o clube como um todo. Como o cara pode entrar no clube? Seja numa cota master de todas elas, vou estipular, ouro, prata e bronze, propriedades individualizadas, questão de lei do incentivo para a base, então as visitas, não pode ser uma visita para falar só de base, então você fala sobre tudo e eventualmente o empresário se interessa pela base. Então já está se pensando, a diretoria do presidente Charles deixou esse montante aprovado, precisa ser captado. Sobre a urgência da base, também ela é uma prioridade, mas dentro da prioridade da prioridade é o profissional. Agora, novembro, dezembro, tem jeito, senão nós não temos elenco para janeiro. Eu tenho recebido muitas mensagens de paz da base, o que é natural, assumiu o novo presidente e vários, Tartanhan, estava assim, ficou assim, nós temos o Nardella que vai nos ajudar muito, esteve nessa pasta lá, na coordenação dos últimos seis meses, imagino, Nardella. Então, a hora que sentarmos efetivamente para tratar da base, o Nardella vai poder nos ajudar demais e também na questão da transição, ele vir para o futebol, na pasta do futebol não é por acaso, é porque com o olhar clínico dele que esteve na base vai poder fazer com que esses meninos quando subam, subam mais preparados. Então, sim, a base é uma prioridade nossa, mas hoje, em novembro, vou te dizer que ela não é. Boa tarde, a toda a diretoria executiva. Falando um pouco sobre essas negociações, o Joinville tem alguns ativos no mercado, poucos ativos no mercado, mas tem alguns. Um desses exemplos é o Antony, que a gente ficou sabendo pela imprensa portuguesa, que teve essa negociação da compra mesmo dos direitos federativos do Antony. Como é que está essa situação? Quais são os números? E também falando um pouco sobre o Christian e sobre o Anselmo. Como é que está essa situação do dinheiro que deve entrar na equipe do Joinville? Bom, do Antony foi oficializado ali os valores. São duas parcelas de 30 mil euros. É isso? E está encontrado, foi pactuado ainda pela gestão anterior, já era um contrato em curso, e o clube reteve um percentual ainda de uma possível eventual futura venda desse atleta lá pelo Arouca. Isso, 10%? 10%, eu acho. acho que esse é muito simbólico até do processo que a gente precisa trabalhar e pensar muito bem no presente para o futuro, daqui para frente. Ele é um recurso que a gente deveria tratar como extraordinário e a gente ainda abraça ele no ordinário, então ele vai entrar para pagar contas, para salvar as contas. o que não é saudável pensando como instituição, pensando como estratégia de organização. E acho que é essa roda que a gente precisa trabalhar muito fortemente para virar essa chave. Então, como foi falado inicialmente, ali a gente tem necessidades de infraestrutura, desde uma obra de preventivo de incêndio, que é uma obra grande no CT, a outras necessidades para garantir melhor estrutura para os atletas do elenco profissional que vão vir aí na frente. E aí poderia ser uma receita que viria para isso, para aliviar e poder fazer esses investimentos, seja infraestrutura ou mesmo na compra de novos ativos que pudessem render alguma coisa lá na frente. Mas acho que o JEC ainda precisa mudar um pouco esse ciclo. Em relação ao Anselmo, salvo melhor juízo, o parcelamento até abril ou maio do ano que vem. Também estão entrando os recursos regularmente. Agora não sei de cabeça aqui, nem peguei. Casa de 100 mil por mês. E ele é crucial para a receita que herdamos. Se nós não tivéssemos a receita do Christian e do Anselmo, cairia pela metade a receita do clube. Então, são muito bem-vindas. Dertiano, Bernardo Gonçalves, Jornal do Município. Boa tarde. Primeiramente, desejo a sorte para vocês, sucesso. A gente noticiou no jornal ontem que a Assembleia Geral de Credores foi marcada no começo de janeiro, final de janeiro, desculpa. E como você, ministro, se não for pago, se não foi bem planejado, o JEC pode falir. Como vocês têm planejado, se essa notícia chegou de surpresa, se vocês estavam esperando isso já para o começo do ano, enfim, e também se vocês irão manter a administração ali com o Lolato, enfim, que foi o advogado que fez o pedido junto com a antiga diretoria, então, se vocês vão manter ele, é uma mensalmente, o JEC paga R$ 14 mil para ele. Então, se vocês estão buscando um outro advogado para poder ajudar essa questão, e como vocês veem, essa Assembleia Geral já no começo, e se vocês pensam que esse pagamento já vai começar antes do segundo semestre, no primeiro? Bom, eu não esperava que fosse em janeiro essa Assembleia, sempre falava em outra data, o que nós estamos fazendo, nos cabe fazer, o doutor Tiago, que é o novo diretor jurídico do clube, já está em contato com o administrador judicial, com o próprio doutor Lolato, para que a gente se apresente como a nova diretoria executiva, porque, posso estar enganado, mas eu acho que não, nós somos o primeiro clube do Brasil em recuperação judicial que troca de uma diretoria para outra, é diferente de empresa, o dono da empresa pediu recuperação judicial e ele vai ser o dono da empresa até o fim, num clube associativo, como não tem dono, mudou de diretoria, então tem que haver uma transição de informação com essa nova diretoria, porque essa nova diretoria que vai arcar com o que vai vir, então essa reunião está marcada, o doutor Tiago vai conversar com os envolvidos, não sei se isso interfere no agendamento da Assembleia, confesso que não sei te dizer, mas nesse quesito nós estamos refém, Bernardo, nós temos que ver o curso da justiça e encarando o que nos for colocado e cabe a gente tentar mitigar algumas coisas, argumentar o que for possível, mas uma hora essa conta vai vir, não vai dar para fugir dela, e nosso papel é buscar receita e aí trabalhar como o Geraldo disse, as receitas ordinárias e extraordinárias, se nós tivéssemos se nós tivéssemos um clube organizado, essa receita do Aroca entraria na extraordinária e já, opa, ela vai para tantos por cento para pagar o que vem, só como o clube está atropelado ainda financeiramente, ela já vai para pagar a conta, então, não existe uma receita, ela vai para um pacote que nós não gostaríamos, gostaríamos de ter tranquilidade financeira aqui, mas já pagar essa conta que vai vir, mas hoje não é possível, talvez daqui a uns meses seja. Presidente, boa tarde, Bruno Abdala, da Rádio Máxima, a gente observou durante esse pronunciamento que você fez ali no início, e você citou o seguinte, a gente tem que cuidar para não ser o ato final do Jack, e isso passa pela classificação à Série D do Campeonato Brasileiro, tirando os outros quatro grandes, a gente observa o Marcílio Dias com uma base pronta, o próprio Marcílio Luz também, o Barraco com trabalho já de algum tempo, o Atlético Catarinense com o investidor forte, que é o Romário, vocês têm exatamente ideia do quanto estão atrás dessas equipes em termos de montagem, de comissão técnica, de elenco, e o que fazer nesse momento para tentar minimizar isso e chegar competitivo no Campeonato Catarinense, presidente? A gente tem essa consciência, a gente sabe que está atrás, a gente sabe que está atrás em orçamento, não sei se estão os dois, três times aí que estão com folha, que é o dobro da nossa, se fosse hoje, e isso pode interferir no resultado esportivo, infelizmente. Então, o desafio está posto, a gente sabe aí o nosso campeonato, se for ver, tem 12 times, cinco tem divisão, nós temos que ficar, brigar com os sete, entre os três, dos sete que não tem divisão. Isso é uma condição normal, nós estamos trabalhando aí, depois o pessoal do futebol vai poder passar um pouco mais do que está sendo feito, mas nós não vamos desistir de ser muito competitivo no que vem. Hoje, talvez, não posso passar essa certeza para vocês, pela receita que temos ainda, mas até meleandros de dezembro, nós vamos tentar, o possível e impossível, para reforçar esse elenco, para a gente, numa próxima entrevista, falar, não, nós vamos competir e ser protagonista, como a gente sempre foi. Eu sou de uma geração e muitos dos meus diretores são que o Joinville entrava em campo no campeonato e o Joinville entrava na lista de favoritos. Você vai ser campeão é outra história, mas, e não ser mais, e longe disso, hoje nós somos coadjuvantes, o que é muito lamentável. Muito lamentável, vi que o Mira virou a cabeça, mas é uma realidade triste, né, Mira? Mas você viu o Nardela, que trabalha com a gente, então, isso dói, mas nos motiva a reverter isso. E vai reverter com trabalho para dar subsídio para o futebol, que o Mira fala, tratar com carinho e trabalhar fora do futebol para dar subsídio para o futebol. Então, hoje estamos atrás, hoje estamos atrás de quase todos os times, eu acho. Hoje brigaríamos na parte de baixo da tabela, com certeza, mas daqui a duas, três semanas eu quero falar outra coisa para vocês. Boa tarde, Atanhã, boa tarde, Geraldo, Dandrian, sucesso para vocês nessa caminhada no Jeque. Quando a gente fala de receita do clube, a gente tem uma ideia de, trabalhar com o atual número que vocês vão trabalhar e vão buscar incrementar a partir dessas novas políticas de trabalho que vocês terão, especialmente comercialmente, em marketing, enfim, para incrementar essa receita. Mas, hoje, com o número que vocês têm agora, no dia, hoje é dia 8, não posso esquecer o dia 8 de novembro, como que vocês montariam, qual seria a receita que o Joinville investiria no futebol para ter essa capacidade de buscar a vaga na Série D? Qual seria o custo dessa equipe? Já pensando até em termos de parcerias, que vocês necessariamente serão obrigados a ter, como já disseram em outras ocasiões. Hoje nós temos 300 mil reais de receita, 298. Nós temos 200 mil para o futebol. Isso é pouco, isso é muito pouco. Nós temos que ter meio milhão de folha, pelo menos, para ser competitivo e contratar o que os nossos diretores estão precisando lá. E é aí que nós vamos buscar em parcerias também para otimizar os nossos custos. Nós estamos conversando com grandes clubes de futebol brasileiro. Nós fizemos isso durante o segundo semestre todinho. Santos, Red Bull Bragantino, Desportivo Brasil, que a base é muito forte. A própria portuguesa, que a gente queria um vínculo lá para um outro assunto, mas também tem jogadores que talvez possam nos auxiliar, entre outros. Então, é um caminho para a gente fazer um elenco forte e aumentar os investimentos através de patrocínios. Nós já estamos fazendo, nós estamos sendo não ousados na abordagem, nós estamos simplesmente oferecendo entregas que talvez esses caras não tinham, por faltar braço às vezes no clube e as entregas acabavam não acontecendo. E fazendo o que eles entendam o momento do clube. O momento importante, essa verba a mais é importante para que a gente faça tal entrega para você e o clube consiga entregar para a sua torcida alguma coisa. E está dando certo. A gente está, desde a semana passada, nessas conversas, então está sendo entendido que é necessário fazer. Não só com quem já estava, com novos também, com números diferentes do que tínhamos. Então, esse é o caminho. Porque se tivermos os mesmos números, talvez teremos os mesmos resultados finais. A minha segunda pergunta, presidente, era detalhando exatamente sobre isso, sobre esse modelo de negócio e marketing que vocês vão fazer. Só antes, eu queria que o senhor me confirmasse rapidinho. Hoje são 298 mil e a ideia é direcionar 200 mil ao futebol. Então, eu só queria confirmar se nessa ideia de negócio de vocês, o GEC, do tamanho todo, 60% do orçamento é destinado ao futebol. Mais de 60, a gente está falando de 66%. É isso. É aquela planilha lá é uma premissa nossa tentar distribuir assim. Talvez não seja se vai seguir a risca já de imediato, mas é sempre manter o equilíbrio através daquele número. Essa conta... Se a gente tem 300 mil, está colocando dois terços no futebol. Então, essa é a conta. Presidente, a gente sabe que você é dessa área do marketing, então eu queria detalhar um pouquinho mais qual que é a estratégia que está sendo utilizada. Se o GEC está comercializando algo que não comercializava, estamos entregando um compromisso maior de redes sociais, são mais locais de ativação na cidade, fechamos pontos de divulgação onde a marca vai aparecer mais. Porque, falando como do mercado, tem muitas pessoas que vocês vão conseguir seduzir com a questão emocional, mas, obviamente, tem muitas pessoas que vocês não vão conseguir seduzir com a questão emocional e vão ter que tentar seduzir com a questão racional. Qual que é a questão racional para aumentar essa entrega e justificar o aumento do investimento? O primeiro ponto é não olhar o clube, a sua entrega, só até o catarinense. Se a gente for vender assim, a gente está fadado a depois o catarinense sucumbir, e ainda com uma conta para pagar vindo do DRJ. A gente precisa vender o clube nos 12 meses. O cara que acreditar na gente tem que vir nos 12 meses. Obviamente, a ausência de calendário é um dificultador, óbvio, óbvio que é, mas a gente não pode sucumbir a isso. Tem que entregar outras coisas. O clube é capaz, através dessa torcida, de fazer mobilização entre abril, que acaba o estadual, até setembro, em uma eventual Copa de 2019. Nós temos que entregar alguma coisa para o nosso patrocinador. Seja eventos, seja ativações voltadas para ele, dependendo do que é o setor que eu estou conversando, eu posso fazer algo específico para esse cara, que seja o que ele precise. Talvez a ativação não é nem um jogo. Eu não vou fechar com um cara simplesmente para estampar a marca dele e esperar que ele renove comigo daqui a 12 meses. Eu preciso, como uma agência, que eu sou proprietário de agência, entender esse cara a dor dele diariamente. Saber se eu estou entregando. E o Jack é capaz de entregar muita coisa, mesmo sem jogo. Mesmo sem jogo. Através de suas redes, através do seu banco de dados, através do seu público consumidor, através de ativações que não são especificamente o jogo. Então, a gente já está conversando com quem do outro lado do balcão está conversando, a gente já faz o estudo prévio do que esse cara precisa. Quando chega lá, a gente já tenta mostrar que o Jack é capaz de entregar. Assim, a gente vai convencendo. Financeiramente, é difícil fazer uma conta fixa. Principalmente no futebol. Eu estava ouvindo a entrevista do presidente do grande clube. Ah, às vezes, você perde um grande patrocinador, cai. Às vezes, parece um dinheiro extra, que é o caso do Joinville. Então, hoje, a receita de Joinville, novembro e dezembro, é 450 mil por mês. Exatamente. Aumentou. Você vê. Ela varia muito. esse dia, eu estava entrevistando você lá na TV, aquele dia, e eu fiquei curioso, era para me pesquisar, mas eu ouvi qualquer coisa. Nessa receita, fora dos 300 mil, até coloquei para você, a timimania, o que está rendendo para o Jack, se o dinheiro vem para o Jack, já fica descontado para imposto. Eu já ouvi falar que a timimania dá quase 100 mil por mês, para o Jack, o percentual das apostas. Então, como é que está a receita da timimania? O que realmente sobra de dinheiro para o Jack da timimania? Eu não tenho detalhes disso aí, o presidente Charles está ali, deve saber o que era a timimania, 30 mil, não é? Ele está retendo a receita. Ela já está destinada para um fim, não é? FGTS. Está pagando, pelo menos, é isso aí. Mas é bom que aumente esse número, de 30, possa... É. Presidente, se a gente observar clubes de série A, série B do Campeonato Brasileiro, que hoje são os grandes modelos, eles trabalham com diretorias eleitas em triênios e quadriênios, quatro anos, três anos, para poder ir trabalhar no clube. Você não acha dois anos muito pouco, presidente? Você acha que, de repente, uma reforma no estatuto poderia ser bem-vinda, até para dar uma modernizada também, dar um tempo maior para essa diretoria poder trabalhar, presidente? Tem que analisar. Acho que isso é uma pauta para o Conselho Deliberativo, analisar. Tem clubes que são três anos, três anos, depois mais dois, fica cinco anos. Confesso que não tenho uma opinião formada. Tem os próximos contras, talvez, eventualmente, tem uma diretoria que está lá que não está dando certo, fica muito tempo, as pessoas querem que saia logo. Nosso caso aqui vai ter que focar nesses dois anos, ver o que esse grupo é capaz de entregar. A gente fez isso, logo que a gente escreveu a chapa, a gente fez questão de convocar a torcida para mostrar o que esse grupo entende, fazer um alinhamento de expectativa de entrega. Como a gente pensa trabalhar esse clube? E assim a gente tem feito, acho que a torcida está confiante nesse sentido, já sabe que pode esperar esse grupo, ninguém vai fazer, tem a fórmula mágica aqui. Então, a transparência desde o início, eu comentei com alguns que como não tinha outra chapa inscrita que estavam dizendo que não teria, a gente não precisava nem mostrar nada, vamos pôr, deixa, a gente vai tocar, mas não, vamos mostrar sim, nós trabalhamos dessa maneira, acreditamos no modelo de gestão diferente do que o clube vinha, o que é o modelo de gestão diferente? É ter profissionais contratados, nós já temos, nosso plano, quem acompanhou, tem quatro profissionais identificados para ser contratados e serem cobrados no clube, nós já temos três contratados, faltam apenas um, para a gente já cumprir o que a gente pensa na gerência, além dos diretores, os diretores é o mesmo formato que sempre teve, são diretores que não são remoderados, mas nesse caso nosso, muito técnicos, todos na sua área ali vão entregar muito e para mim é surpresa ou não, estão se organizando dentro dos seus próprios trabalhos para estar muito aqui no clube, não vão estar semanalmente, uma vez por semana ou reuniões esporádicas, estão aqui pelo menos meio período no clube, então isso vai ajudar demais o nosso CEO, o Geraldo, e o Geraldo especificamente, tu viu que eu estou indo para um outro caminho da tua pergunta, mas o Geraldo especificamente é o grande ponto da evolução do Jack na minha visão, de se ter um diretor geral remunerado full time aqui dentro, o Jack teve um CEO agora, mas que não era remunerado, ele tinha seus outros afazeres e obviamente não por culpa dele, ele não tinha como estar aqui o dia inteiro, o papel do Geraldo fora de campo, fora do campo, é o camisa 10, eu sei que tu quer um camisa 10 craque para o estadual, o Geraldo é o nosso camisa 10 fora de campo, que vai distribuir a organização que esse clube precisa administrativamente, para no final das contas a gente entregar para o campo, então é um baita de um reforço, assim como os outros gerentes também, eu acho que a gente caminha para um modelo diferente, óbvio, mas nós temos um desafio já em janeiro, que a gente sabe que é imediato, mas paralelamente tem que trabalhar da maneira que a gente acredita e o modelo é esse. D'Artagnan, vocês estão falando muito de buscar receita e tudo mais, é bem objetiva a pergunta, hoje vocês vão conseguir recuperar a conta do Instagram, que é uma fonte de conseguir receitas, mais de 80 mil seguidores, enfim, hoje, para quem está assistindo agora, torcedores, o clube vai conseguir, tem possibilidade de conseguir recuperar essa conta ou vai ficar a conta que foi criada mesmo? Precisa recuperar, a gente não está medindo esforço para conseguir, até achei que hoje teríamos novidade quanto a isso, isso aí é um fator fundamental de abordagem comercial, as que eu já estou fazendo, eu estou contando muito com isso, então nós vamos conseguir recuperar essa conta sim. Gente, vou fazer uma rapidinha porque o Miriam está querendo saber sobre o futebol, então eu prometo não me alongar. Vocês estão tentando trabalhar nesse modelo de reestruturar a marca do Joinville, que foi bem surrada nesses últimos anos com resultados esportivos e questões administrativas também. Historicamente, o Joinville tem problemas de pagar 13º e férias e os salários no final do ano, e isso é histórico, se a gente for pegar nos últimos 10 anos, mesmo em épocas boas, o Joinville atrasou o salário de funcionários, 13º, férias e tudo mais no final do ano. Com a provisão de receitas, com esse provisionamento que vocês têm, a gente consegue afirmar que o Joinville começa 2023 com todas as contas em dia com seus funcionários, atletas e membros do staff? A ideia é essa. O André está trabalhando muito forte nas últimas... Bom, desde que entrou há cinco dias para acertar muito bem esse fluxo de caixa e a gente ter clareza de compromissos passados, presentes, futuros, que é isso que um gerente financeiro executa e tem que estar muito bem provisionado. Então, acredito que também esse recurso extra do Antônio acaba que auxilia bastante nesse processo e isso é fundamental. A gente tem... Sim, sim. Só para... Santo Antônio, não é? Não, isso é difícil. Só para gratilhar. Naquele encontro que você fez apresentando o plano de vocês, eu te perguntei se você ia fazer uma... conversar com o funcionário do clube, caso fosse eleito. Foi feita a conversa, todos continuam, houve alguma pessoa que pediu para sair, demissão, enfim, como foi esse encontro com as pessoas que trabalham no clube, lá no CT principalmente, que são pessoas que a gente não vê, os torcedores não veem, mas está lá contratado. Enfim, como foi essa conversa rapidamente? Foi feita essa conversa logo na terça-feira, terça-tarde a gente foi no CT, foi muito legal, uma conversa franca, sempre uma tensão, talvez se criou um clima de que muita gente seria mandada embora, não sei porquê, o pessoal estava assustado no primeiro momento e depois se normalizou, se comprou essa questão do momento do clube, da dificuldade, então a gente joga limpo aqui com a imprensa, com a torcida e joga limpo com o colaborador também. O clube está em dificuldade, é um ano difícil e eles podem entrar para a história, ficou bem claro isso para eles, eles podem entrar para a história num ano especial de que o clube volte para a rota das vitórias e tal e eles estando lá. Então está todo mundo alinhado lá. Sobre ficar ou não ficar, agora cabe ao Geraldo, junto com o pessoal do RH, conversar com todos eles, entender a função de cada um dentro da estrutura que temos para ver se ela está rodando como deve. E se estiver rodando como deve, não tem porquê mudar. fechou? Vamos falar de futebol então, vamos chamar aqui o nosso diretor Nardella e o nosso gerente Ricardo Montoro. Olha pessoal, obrigado. Bom, vou ser breve, já falei demais, dispensa apresentações, nosso maior ídolo, queria que o Nardella falasse um pouco, sobre o clube, sobre desafios, sobre como a gente pretende estar juntos aqui. O Ricardo na sequência vai falar também. Aqui tem muita história, tirando eu, essa trinca aqui, tem muita história com o Jack juntos, trabalharam juntos no clube, eles podem relatar um pouco essa experiência e é possivelmente essa história que eles já construíram juntos de sucesso que a gente pretende reeditar agora nesse novo momento do clube. Nardella, fique à vontade. Boa tarde pessoal. permitam-me primeiramente para cumprimentar o Marcelo Machado, que está de aniversário hoje. Boa tarde. E fazer uma homenagem ao Marcelo, Marcelo que trabalhou no Joinville Esporte Clube, foi supervisor aqui e trabalhamos juntos, não é, Marcelo? Trabalhamos juntos, inclusive aqui, o Ricardo e o Geraldo estivemos todos juntos naquela época com o Mauro Bartoli como presidente e você nos ajudou muito ali, nos ajudou porque você estava no profissional e a gente começou o trabalho de base, mas você sempre gostou muito do trabalho de base e esteve conosco em todos os momentos ali, nos ajudando no que era possível. Então, eu queria homenageá-lo nesse dia importante da sua vida, que Deus abençoe sua vida e acrescente muitos anos de vida conosco ainda, você que é um jequiano de quatro costados, como se diz também, que prestou relevante serviço também quando esteve no jeque. Então, a gente agradece a você por tudo, Marcelo, tudo de bom para ti e a gente que acabou construindo uma amizade com você desde aquele tempo. Mas, pessoal, eu, na verdade, todo mundo sabe que o meu foco é a base, eu meio que sou meio fissurado em base desde a época que eu fui convidado pelo Mauro em 2001, quando o Jeque retornou com as categorias de base no clube, já que era terceirizada e ali nós começamos um trabalho árduo, eu não imaginava que tinha tanto trabalho e tanta coisa para fazer, mas fizemos, começamos aquele trabalho lá em 2001 a 2007, 2008 e tive a felicidade ali de trazer o Ricardo para o clube como treinador, o Ricardo que fazia um trabalho no Fluminense com a molecada lá infantil e quando a gente começou a base no Jeque a gente não tinha um jogador. Esse é um dos grandes problemas do Joinville que se repetiu ao longo dos anos. o Joinville sempre está começando do zero, principalmente na base. Teve vários momentos bons, momentos ruins, mas é sempre assim. Então nós começamos da estaca zero, trouxe o Ricardo que trabalhava com infantil lá no Fluminense, trouxemos jogadores e a partir dali começamos todo um trabalho de construção na época da base que nós não tínhamos nada, da estaca zero e vocês e depois todos viram o que aconteceu. Logo na sequência veio o Geraldo também trabalhar conosco. O Geraldo que foi meu jogador na escolinha de futebol, olha só como é que são as coisas. Quando eu parei de jogar futebol tive escolinha de futebol e o Geraldo jogou comigo lá, jogava direitinho ponta direita, só que não conseguiu seguir carreira. E falava as faltas. É, bateu a falta, meu batedor de falta. Isso aí não estava combinado, você pode cortar. E assim, essas pessoas estão aqui hoje, eu creio que aprove a Deus que nós estivéssemos juntos nesse momento, porque profissionalmente eles construíram a carreira deles, hoje estão aí, por isso estão aqui. Não é por acaso, não é pensar que estão aqui por acaso, não. Eles fizeram por onde, trabalharam muito, entendeu? E conhecem da área que eles estão atuando, por isso estão no clube. a convite do presidente da Artanhão e de toda a sua equipe, certo? E como falei, a gente fez aquele trabalho na base e eu sempre gostei muito. E esse ano retornei para a base a convite do Charles, presidente no início do ano, e novamente começar um trabalho da Estaca Zero. Aquilo que eu disse, infelizmente, o Joinville tem que mudar esse tratamento que ele dá em todos os sentidos, em todos os setores, mas principalmente a base. Começamos do zero de novo e com todas as dificuldades do clube, com todos os problemas, com toda a descontinuidade de trabalho na base, o que que dá retorno financeiro para o clube, gente? É a base. Aí, o Christian entrou dinheiro no clube, o Anthony entrou dinheiro no clube, daqui a pouco é outro. Isso acontece sucessivamente. Será que nós não entendemos ainda que tem que ser feito um bom trabalho na base? É claro que agora, nesse início, nesse início, a prioridade é profissional, sem dúvida nenhuma. É o carro-chefe, nós precisamos buscar resultados, nós entendemos isso. Mas o Joinville tem que fazer um trabalho a médio e longo prazo com a base para ser um trabalho de continuidade, para que o clube tenha retorno, tenha seu ativo, porque todo mundo sabe, todo mundo está vendo o que está acontecendo no futebol brasileiro. o quanto os clubes estão trabalhando na base e estão revelando os jogadores. Então, falei da base porque eu tinha que falar e agora fui convidado pelo D'Artagnar, essa equipe aqui, a compor o profissional ser o diretor do futebol. Confesso que não estava pensando nisso, como falei, meu foco é mais a base, mas eu acredito que a gente, até como ex-jogador do Jack, tudo aquilo, a história que eu tenho no clube, eu não podia me furtar esse momento de estar junto com o pessoal nesse sentido, de contribuir de alguma forma com a minha experiência, com a minha vivência, voltar ainda focado mais para a base, trabalhando na base, voltar, que é o meu, mas voltar também contribuindo junto com o profissional, com o trabalho de futebol, com o Ricardo, que nós temos muita afinidade, o Ricardo, que foi um dos grandes responsáveis, juntamente com a equipe que eu tinha de trabalho na época, de revelar muitos jogadores para o Jack, porque ele tem um feeling, ele tem esse olho clínico, não só para garotos, mas para jogadores também profissionais, mas para garotos naquela época que ficou muito marcado, foi um trabalho que nós fizemos na base, e a gente, eu acredito muito que ele vai contribuir muito com o Joinville aqui, mesmo sendo um jovem, um desafio grande, a gente sabe para ele porque o Joinville Esporte Clube é um clube de muita camisa, muita história, mas eu creio que ele está preparado porque é uma pessoa que também, depois desses longos anos que se passaram do trabalho que nós fizemos lá, ele continuou no futebol, fazendo o trabalho, quer dizer, se aperfeiçoando e principalmente agora mais no futebol profissional, por isso, eu acho que essa afinidade, e outra coisa importante, eu quero lembrar, são duas pessoas da cidade, Geraldo e o Ricardo, são duas pessoas aqui, nossa, bons profissionais, não é porque estão aqui porque são da cidade, é porque nós temos excelentes profissionais aqui também em Joinville, por que não? Porque o santo de casa não faz milagre, é isso que nós temos que sempre pensar? Não, nós podemos fazer bons trabalhos com pessoas aqui, valorizá-las e eu acredito que essas pessoas estão preparadas e eu quero ajudar naquilo que for possível, quero dar minha contribuição, vamos estar juntos, eu sei que o Ricardo está muito mais envolvido, já vendo os atletas, enfim, comissão técnica, aquela coisa toda que vocês vão perguntar e ele vai responder mais isso, mas a gente está junto e tudo aquilo que eu puder fazer dentro da minha experiência, dentro do futebol, dentro daquilo que a gente tem de relação de história com o clube, com a torcida, tudo que eu puder contribuir, eu quero contribuir, entendeu? Porque a gente chega, eu estou numa fase da minha vida que eu não imaginava que estaria aqui nesse momento, essa que é verdade, porque afinal de contas a gente vai envelhecendo, a gente tem os netos, tem isso, tem aquilo, mas não adianta, a gente tem o Jack no coração, tem o futebol na nossa veia correndo e às vezes fica difícil da gente não estar aqui, então eu estou com muito prazer, com muita alegria e esperançoso como todos, acredito, de nós recuperar esse nosso clube, esse time aqui, esse Jack, acho que isso que todos querem aqui, acho que é importante todos estarem juntos, vamos juntar as forças, a gente sabe que tem, ninguém está dizendo que não é para criticar, que não é para falar, mas nós vamos juntar as forças, nós não temos outra alternativa, gente, o presidente já deixou claro aí a situação do clube, ele foi bem transparente, não vou nem repetir isso, então agora a gente juntar as forças aí de todas as formas aí para a gente buscar que o Joinville seja exitoso daqui para frente, principalmente o profissional no campo, e se Deus quiser conseguir essa vaga para a CRD, que é o objetivo maior, para que o Joinville tenha calendário, e aí, gente, a gente conseguindo isso, devagarzinho, passo a passo, nós vamos fazer um Joinville forte novamente. Obrigado. Obrigado, Nardella. Amém, amém. Geraldo. Passa a bola para nós. Pessoal, boa tarde, boa tarde a todos os torcedores do Joinville Esporte Clube, a todos vocês da imprensa, a todos os diretores que aqui estão. estamos aqui para poder responder e deixar vocês atualizados daquilo que a gente tem feito nesses dias, agradecendo ao presidente da Artanhã, Geraldo, Nardella, todos os diretores a confiança que tem depositado na minha pessoa, e temos certeza que juntos, quando falo juntos, é todos nós que aqui estamos, vamos fazer o melhor para o Joinville, para que o Joinville volte a ser o Joinville que sempre foi. e nós queremos isso. Esse é o nosso desejo, é o momento de nós retomarmos, de nós estarmos protagonizando aqui nesse Estado. Boa tarde a todos, obrigado pelas palavras da Artanhã, meu Deus, que surpresa, agradável, voltar a ser esse tribo que eu tive a prazer e a satisfação de ter trabalhado com todos no Joinville Esporte Clube. Veja, baseado nessa informação, até para o Ricardo, o Joinville, você está buscando já uma base em relação à comissão técnica de atletas, certo? Eu sei, como a Artanhã mesmo explicou, que o Joinville vai ter que começar agora a começar com atletas profissionais. Mas você pensa já a partir de janeiro, fevereiro, já fazer uma projeção de equipe baseado em 60, 40, 70, 30 ou qual é mais ou menos a projeção que você tem de futuro para o Joinville de atletas profissionais e da base? Bom, a gente chegou ao clube, nós analisamos, já alguns dias nós temos observado o trabalho da categoria de base, jogos, o Campeonato Sub-20 terminou há pouco tempo no Joinville, tinha o garoto, o Mirandinha, né, Miranda jogou, o Miranda, que estava jogando já no profissional na Copa Santa Catarina, um beirada canhoto, né, e temos ali também o Alexandre, que terminou o campeonato, então terá alguns garotos nesse elenco, né, nós vamos sim usar tudo aquilo que o Joinville tem feito, né, porque são jogadores que tem potencial, tem qualidade, mas também nós vamos trazer os atletas que darão suporte para que esses garotos cresçam, porque nós temos um objetivo, como o presidente deixou bem claro, nós precisamos voltar a ter a vaga da Série D, né, então isso é meta no clube, então é por isso que nós estamos trabalhando, lutando, batalhando no mercado para que isso aconteça. Obrigado. Como diriam os antigos, o tempo urge, estamos bem próximos de começar o campeonato catarinense, o conselho técnico passou por dia 10, depois da manhã, né, o conselho técnico do campeonato catarinense. Sim, quinta-feira tem que ir lá em bora. Dia 10, né, e eu tenho visto que em função da Copa do Mundo, a maioria dos times estão entrando em férias já, férias, tem algum campeonato aí que já foram acertados para começar início de janeiro, vou dar um exemplo, campeonato baiano, começa dia 10 de janeiro, e estão todos assim, é possível até que o catarinense, com a fórmula aí, para ter mais jogos, possa, porque a princípio é a segunda quinzena de janeiro, mas pode antecipar. Então, como é que está a programação de vocês, por exemplo, a formação do time, de jogadores, qual é o prazo, contratação do técnico, até eu vim, pensei que ia ser anunciado hoje, o técnico já, já está meio atrasado, já isso. se bem que eu sou daquele, o Gerville teve um presidente, o Waldemir Schiltz, o próprio Nereu, que eles contratavam jogadores, depois o técnico, na dela lembra, mas hoje não é mais assim, é diferente. Como é que está essa programação de contratação de jogadores, o início das atividades do futebol profissional, prevendo já, quem sabe, um campeonato, vai ser decidido agora, começar logo no início de janeiro. Mira, é um prazer falar com você, você é uma pessoa muito importante aqui na imprensa de Joinville, tem o cabelinho um pouquinho mais branco, a gente vai com o tempo, o meu também está embranquecendo, a gente fica mais experiente, mais maduro, eu tinha uma conversa com o Crispim já, o campeonato, catarinense, ele provavelmente vai iniciar dia 15 de janeiro, isso aí eu já dei uma antecipada com ele, até porque a gente precisa fazer o nosso planejamento. Respondendo a pergunta sobre a comissão técnica, essa semana nós vamos apresentá-la, faltam alguns detalhes, e nós estaremos apresentando para que todos saibam. Os atletas, está bem caminhado, estamos trabalhando forte no mercado, nós sabemos todas as dificuldades, mas estamos otimistas por aquilo que estamos fazendo, estamos trabalhando, e o elenco 29, 30 de novembro, ele começa a se apresentar. Pergunta para o Nardela, boa tarde Nardela, prazer poder falar contigo novamente, você é um dos grandes atletas da história do clube, e depois que parou de jogar, assessor político, comentarista de rádio, diretor da base, e agora é diretor de futebol, qual que é o tamanho desse desafio para você, Nardela, e se você tem ideia assim do quanto a torcida confia em você para fazer parte desse processo de reconstrução. Boa tarde Bruno, prazer aí, um amigo que a gente fez aí no convívio da imprensa, do futebol ali na rádio, prazer estar falando contigo, tenho um carinho muito especial com você, e, não, realmente, eu ainda não me via esse desafio, porque é grande mesmo, mas, como falei, sabe Bruno, a gente tem que ter tranquilidade, contribuir da melhor forma possível, ninguém é milagreiro, ninguém faz milagre, a gente tem que fazer um trabalho sério, pensando sempre no Joinville, na instituição, no clube, mas pode ter certeza que não vai faltar disposição, vontade, nossa, aqui de todos, rapaziada aí que está assumindo o clube aí, vem com o gás todo aí, pessoas jovens, né, e a gente está aqui, com a experiência que nós temos, vamos estar ajudando, contribuindo, fazendo o melhor que nós podemos dentro de toda a vivência que eu tenho dentro do futebol, né, o D'Artagnan, nosso presidente, já relatou toda a situação do clube, a gente é realista, sabe, não é um momento difícil, muitas dificuldades, mas, vamos trabalhar, vamos acreditar, eu acho que, como falei, juntar as forças, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos realmente unir as forças de uma forma geral, quando eu falo unir as forças, é torcida, torcedor, porque o maior patrimônio do clube é a torcida, né, a hora que a torcida abandonar o clube, acabou o clube, fecha as portas, né, e eu não acredito que a torcida do Jack vai fazer isso, né, então, é essa torcida aí que vai reerguer o clube e vai estar junto conosco aqui, e é isso que eu imagino, né, até como ex-jogador do Jack aqui, então, e esperando essa contribuição, essa ajuda, esse apoio de todos, né, eu tenho certeza que nós vamos ser exitosos aqui, o clube, o Joinville tem tudo para se recuperar, enfim, e eu vou fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades de fazer, né, do que eu tenho, do que eu aprendi no futebol, do que eu vivi, né, e espero que eu seja útil, né, nessa empreitada, juntamente com todos aqui. Boa tarde, Nardella, é, Ricardo, é, sucesso aí no futebol do Jack. Eu pergunto para o Ricardo, Ricardo, quantos nomes, pensa assim, vocês pensam para o elenco, para o catarinense? você falou que o elenco deve se apresentar aí no final do mês, né, como vocês têm pensado em questão de contrato, tempo de contrato, se é para o catarinense mesmo, como está sendo esse convencimento, né, com o Gerson Testoni, foi um convencimento de crescimento junto com o clube, não aconteceu, o clube acabou caindo na primeira fase, como tem sido essa negociação com os atletas, como tem sido a conversa, e também como foi a conversa com o técnico e qual o perfil, né, a gente sabe que, diferente do que o Milha disse, deve ser um técnico mais estudioso, né, então, qual é o perfil do técnico, como está sendo essa conversa com o elenco? Cara do Milha, sabe? Obrigado pelas palavras, é, o mercado, a partir desse ano, ele se torna diferente, nós sabemos que nós passamos um momento pandêmico, onde muitos atletas precisavam jogar, ter minutagens e foi muito diferente. A partir desse ano, o mercado inflacionou um pouquinho. O convencimento para você jogar só um campeonato é uma batalha muito grande no mercado. Porém, eu digo a vocês que nós temos tido êxito nesse primeiro momento dessas abordagens, porque quando, eu sempre falo, quando você tem, você não tem dinheiro, tem amigo, tem pessoas influentes, isso torna mais fácil o nosso caminho. E tenho certeza que nós temos tido êxito. A questão do treinador, a característica dele, uma das coisas que a gente quer, alguém que tem sangue nos olhos, como essa diretoria está tendo, pessoas que querem vencer. um treinador vencedor que saiba como é o Joinville. O Joinville não vai ser adequado ao treinador, o treinador tem que ser adequado ao Joinville. O Joinville tem uma história e nós precisamos retomá-la urgentemente. então esse treinador ele já sabe disso. E a metodologia é o clube quem está fazendo. E ele vai trabalhar dentro da metodologia e com o clube. O Joinville é um time que sempre teve imposição. Ele sempre propôs jogo. Ele sempre foi um time agressivo dentro de casa, desde o tempo do Ernestão, você lembra, amigo? O tempo do Nardela. Tempo que a categoria de base fazia isso também. E é isso que nós queremos resgatar. Nós precisamos nos impor. Nós precisamos ter um time, uma equipe que seja efetiva, que seja competente. E o treinador ele sabe disso. Ele já vem sabendo disso. Qual é a missão dele e a meta dele. É um treinador que é da nova geração, até porque nós precisamos entender o cenário. Nós precisamos entender o nosso momento. Como o presidente falou, nós temos uma folha, nós temos uma folha, um valor e nós precisamos nos adequar a isso. Então, nós temos que ser peritos na contratação da comissão, na contratação dos atletas que venham se encaixar ao clube, no modelo do clube e na visão do clube. O clube tem uma visão, o clube tem uma missão. e isso precisa ser mudado no meio do futebol. Isso precisa ser diferente. E o Joinville tem uma história, essa história tem que ser respeitada, tem que ser conhecida por todos. Todos os atletas que estão vindo, que virão, eles sabem a missão deles aqui. Eles sabem o que tem que ser feito e aquilo que o Joinville quer e é onde o Joinville quer chegar. Muito boa tarde, Nardella, Ricardo. Sejam bem-vindos ao Joinville. Ricardo, agora novamente voltando ao Joinville, Nardella também agora como diretor de futebol. Vou trabalhar com o Ricardo, na Ação Esportes, serveiro do Campeonato Catarinense, um orçamento bem menor do que o Joinville vai ter, até por ser uma competição inferior. Qual que vai ser o mercado que o Joinville vai atrás? A gente pode acompanhar a segunda divisão do Baiano com atletas, com um mercado bastante inflacionado, como tu falou antes, o próprio futebol amazonense que até fechou com um jogador do Joinville, o Jefferson Recife foi lá para o Manauar, a gente sabe que lá o pessoal paga bem. Onde que o preço, que o, que o, que o, você como de co-execitivo está indo no mercado? Qual que é a alternativa que o Joinville tem que fazer para conseguir superar esses mercados inflacionados também para montar um time competitivo para o Campeonato Catarinense? É, Gustavo, obrigado pelas palavras. Você é um garoto muito especial, tenho um carinho muito grande por você, trabalhamos junto na Ação Esportes, batemos a meta, a meta ali, estabelecida. Um abraço a todos ali, o presidente Tiago, a todos que ali no clube trabalham, todos os funcionários. o mercado brasileiro é muito rico, como você bem disse, e também ele está mudando. Você falou do mercado que eu estive há pouco tempo, amazonense. Hoje, se você parar para pensar, nós tivemos nas divisões brasileiras, o Sul só teve um acesso, o Grêmio. O Amazonas teve um acesso, o estado do Amazonas, o Amazonas que teve um acesso ali. O Nordeste teve vários acessos, o Sudeste vários acessos. Então, isso está mostrando o quê? Onde estão indo esses atletas? Quais são os mercados emergentes? Então, é nesses mercados que a gente está trabalhando. Esses mercados que a gente tem atuado com muita força para que esses atletas possam vir fazer parte dessa missão do Joinville. Boa tarde, Nadela. Boa tarde, Ricardo. Pergunta vai para o Ricardo. Você comentou que o Joinville, por conta da sua história, por conta da forma de jogar, o técnico que vem, o elenco que vem vai ter que se adequar ao clube. Isso quer dizer, então, que o modelo de jogo vai ser determinado pela gerência de futebol, pela diretoria de futebol e o técnico já vem com essa mentalidade de que ele vai ter que jogar de acordo com aquilo que a diretoria espera e o elenco também. Mas a gente olha para o tempo, tempo curto, um mês e 15 dias da apresentação do elenco até o início do campeonato. Fazer esse time jogar vai ser uma missão muito difícil. e a gente sabe também que já devem estar trabalhando na contratação de atletas, já devem ter alguns atletas mapeados. Então, a pergunta é como fazer esse time jogar e, desse time que está sendo mapeado para o campeonato catarinense, qual o percentual de contratações que já estão encaminhadas além da comissão técnica? Bom, já vou respondendo dentro da sua última colocação, nós temos aí em torno de 60%. Estamos vendo alguns detalhes com alguns atletas para que nós possamos resolver essas contratações, defini-las. eu entendo aquilo que você está falando, eu até vou usar, fazer uma analogia, eu estava falando até com a minha esposa ontem, em um ano, em um ano, é o quarto time que eu vou montar do zero. Quarto time. eu sei que é um desafio grande, eu sei que é difícil, eu sei de toda dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa para você, uma característica que essa gripe tem que ter, que essa equipe tem que ter, é competitividade, ela tem que competir, ela tem que ser vencedora, e aí é onde entra tudo aquilo que o Joinville vai dar essa comissão aos atletas para trabalhar nesses dias, nesses 45 dias, para que ela tenha êxito. A gente tem um entendimento que nós precisamos ser efetivos, talvez nesse primeiro momento não seja tão linda, mas efetiva, mas com atitude, e isso você pode ter certeza, você pode cobrar, que essa equipe vai ter. Ardelli, Ricardo, muita luz para vocês nesse novo desafio, muita sorte e muita competência nesse novo ciclo à frente do Jack. Ricardo, eu queria fazer duas em uma para você, uma um pouquinho mais rápida, com essa possível definição do início do campeonato estadual para o dia 15, vocês já têm uma data que vocês planejam a apresentação do elenco do Joinville? Dia 1º todos já estarão aqui, dia 29 e 30 estarão chegando para fazer os exames médicos, em dois momentos, mas dia 1º todos os atletas estarão aqui e serão apresentados. Legal. A minha segunda pergunta ela vem dizendo exatamente sobre esse campeonato estadual, porque os estaduais nesse ano no Brasil vão ter um ingrediente diferente, porque nos outros anos a maioria dos times das principais divisões dava férias em dezembro, então em janeiro se reapresentava, mas o estadual já tinha começado e nesse ano devido à Copa do Mundo os times dão as férias antes e todo mundo vai começar junto no mês de janeiro. Ricardo, você fala sobre o Joinville ter imposição. Com esse orçamento que o Jack tem, visto que todos os times vão começar basicamente do zero no campeonato catarinense, nos outros anos a gente tinha Chapecoense que entrava no segundo turno, Havaí que vinha no segundo turno, agora vai começar basicamente todo mundo do zero. Com o orçamento que o Joinville tem, que o presidente diz que hoje é inferior e que briga na parte de baixo, como tem posição de jogo com um orçamento menor e com todos os times brigando junto com o Jack? Gabriel, boa pergunta e muito boa também para a gente aqui discuti-la. Eu acredito no trabalho, Gabriel. Eu acredito muito no trabalho. eu acredito muito no propósito e no objetivo que nós temos. Por exemplo, o Joinville não vai começar no dia 1º, dia 1º começa o treinamento, mas essa competição, esse comprometimento já tem, já existe no nosso meio, nessa equipe. Estamos trabalhando forte, muitas vezes 18 horas, 16 horas por dia, saímos daqui em casa, continuo o trabalho. Por quê? Porque nós sabemos da urgência e nós sabemos que nós precisamos entregar aquilo que estamos falando. Mas eu acredito nisso, que todos aqui estão empenhados no mesmo objetivo e como eu também tenho certeza que vocês também querem isso e nós juntos nós vamos conseguir isso. Você pode ter certeza. Eu não tenho medo daquilo que eu estou falando, eu tenho convicção que nós vamos lutar de igual para igual. Deixa eu só explicar o negócio de técnico. É o técnico experiente. Não precisa ser, mas que ele tem uma experiência e que, você disse muito, seja um técnico, tenha um bom currículo. Os últimos três técnicos ele contratou, ele pegou o garoto Zago que nunca tinha trabalhado em uma equipe profissional, só na base. Não deu certo. Depois pegou Massaro, Massaro, outro, que veio. Massaro foi rebaixado com o metropolitano no catarinense. Não subiu com o Carlos Zenon na série B para A e o Carlos Zenon fez um time. Você acompanha, sabe. Também não deu certo. E agora, por último, o Gerson Testoni que veio demitido do Brasil de Pelotas porque não tirou o time do rebaixamento. Fui lá contratar para tirar. O time era ruim, mas tem que tirar. Há um velho ditário que diz que técnico bom acerta time ruim, técnico ruim estraga time bom. Nardela sabe bem disso. Mas o... Então, é essa. O técnico... Não quer dizer que contrataram... O meu técnico prefiro... Eu já falei publicamente para o presidente, já falei na Rádio 89 que trabalha, na TVERC. Já foi uma vez que eu não me fui trocado pelo Zag. É um vaguinho com muita experiência, mas sei que é um técnico que não é barato e tal, mas não pode ser um técnico mais novo, desde que tenha já uma chamada minutagem, que é a palavra da moda agora. Isso não é do meu tempo do Nardela, minutagem, mas a gente tem que se adequar ao vocabulário moderno. A frescura, né? A frescura, né, Miriam? É. Porque tem que ter experiência, né? Outra coisa, eu já alertei o presidente quando fiz uma entrevista com ele na TV, esses dias lá. Foi primeiro a entrevistá-lo como presidente oficial, não tinha acabado a inscrição, entendeu? Diz, presidente, acompanha, acompanha o futebol. isso tinha falado com o Charles já. Acompanha, porque interfira. Eu sou a favor de que o presidente tem que dar também, acompanhar a contratação do técnico, que se a hora que o time perder, não são os diretores de futebol, não são os jogadores, não é comissão técnica que vão ser criticadas, até xingadas pela torcida. É o presidente. Então, a equipe é de confiança. Mas esse técnico, pelo menos, dá uma pista para nós. já está praticamente acertado, a verdade é essa. Já podia, se quiser, já podia anunciar hoje o técnico, não é? Mas está... É um técnico com uma experiência, pode ser jovem, mas que tenha uma boa experiência. Um técnico com mais idade, não é? Como se diz, não é? O técnico mais experiente. Almira, é um treinador que conhece o campeonato catarinense, já teve experiência dirigindo um clube no campeonato brasileiro. Então, um treinador, como você disse, que já tem uma certa minutagem. Ricardo, boa tarde, boa sorte. Obrigado. Em relação aos jogadores que disputaram a Copa Santa Catarina, que ainda tem contrato, o Gabriel Ferreira, o Ronan, o Nelsinho, o João Vitor e o Laílson, e o André Balmer renovou esses dias, já saiu no BID, inclusive, a renovação do André. Mas em relação aos outros cinco, já foi feita uma avaliação, esses jogadores permanecem ou não para a disputa do catarinense? O Ronan, ele pediu o desligamento dele, o Laílson também, o Gabriel Ferreira já tinha contrato até o final do catarinense, quando ele veio para a Copa Santa Catarina, o André, como você já disse, já renovou, o João Vitor permanece, porque ele já tinha um contrato também para o final do catarinense, e o Nelsinho também permanece. O André renovou. Só para tirar a dúvida, o Davi Lopes tinha contrato, estava tentando negociar se ia ficar ou não, enfim, saiu ou não, ficou. Estamos conversando. O Renan Castro, o Renan Castro, ele tinha contrato até o final do ano também, mas ele estava disputando a Série C, o CSA. Ele voltou para o clube, o clube estava pagando, como ficou, porque eu até fui buscar essa informação esses dias, eu vi que ele já tinha saído do CSA em agosto, enfim, então essa informação ficou perdida. Só para entender se o clube está pagando ele, se está com contrato, enfim, como ficou essa situação, especialmente do Renan Castro? Ambos já estão encaminhados para os contratos em Serra agora, novembro, dezembro, e não vão ser continuados, já estão encaminhados para a rescisão. Ricardo, para tentar fechar um pouquinho como está sendo desenhado esse elenco, como vocês estão conversando, historicamente, por conta, mais uma vez, do modelo que a gente tem nos campeonatos estaduais nos últimos anos, o Joinville sempre começava com muitos garotos da base, e aí depois vinha com atletas que eram contratados e tudo mais. Nos últimos dois, três anos, com a ausência de calendário nacional, a coisa mudou, mas eu queria saber um pouquinho sobre a característica desse elenco que está sendo montado. Se ela vem com alguns jogadores de mais experiência, a gente sabe que tinha um mock-up que foi apresentado pela diretoria de um plano ideal, mas que a gente tem que saber ler o campeonato agora. Uma coisa é o cenário ideal, quando você tem o calendário o ano inteiro, outra coisa é quando você precisa ganhar um campeonato de três meses. Como é que está sendo essa formação? Vocês pensam em jogadores mais cascudos, com uma rodagem maior para determinadas posições? Vocês pensam em algum nome de impacto dentro do vestiário que ajude a formação desse elenco mais jovem? Qual é essa espinha dorsal que o Jack está formando? Praticamente, na sua pergunta, você já tem a sua resposta. Você já respondeu. É bem assim que a gente pensa. É claro, aproveitando, como eu falei, o trabalho que já foi recomeçado na base, que o Nardela falou bem aqui. Já falei de alguns atletas, porém, nós precisamos disso. Nós sabemos a dificuldade que será o campeonato esse ano. Nós sabemos que será um campeonato muito competitivo. Nós temos certeza disso. E isso também nos desafia. Todo desafio é bom. E isso nos deixa motivados. Agora, como você, a sua pergunta, foi a sua resposta. Nós pensamos dessa maneira. pode perguntar, Google. Pessoal, é ela que faz a pergunta do técnico, né? Ela que quer saber o técnico. Pessoal, vou passar a palavra para o Flavinho, Júnior, que é o nosso novo diretor de comunicação. Então, ele vai ser o contato direto com vocês aí de agora em diante. Então, Flavinho, uma palavra sua para que a gente possa encerrar. Obrigado, Nardella. Obrigado, Mantoro. Bom, boa tarde, senhores. Boa tarde, torcida tricolor. E as novidades que eu tenho para falar para vocês a respeito da comunicação do que vai acontecer a partir de agora no Joinville Esporte Clube, vai partir de que as regras vão começar dentro do clube. Então, a partir de agora vai existir uma comunicação com regras dentro do clube onde a gente vai determinar as regras para que possa ajudar no trabalho dos senhores. Exemplo, nós teremos sempre dois jogadores à disposição dos senhores no intervalo da partida. Sempre. Que será pré-designado pela assessoria de imprensa. Então, vocês, os repórteres e eu, até então, há dias atrás estava desse lado aí e eu via o sofrimento de um repórter de chegar no intervalo e o pessoal da imprensa não poder nem entrevistar um jogador. Então, sempre quando o jogo for aqui na arena ou dependendo do estádio, se tiver estrutura fora de Joinville, sempre nós teremos dois jogadores designados para dar essa pequena pílula aí de como foi a primeira etapa de jogo. Certo? E no final da partida nós sempre teremos, num prazo muito curto, o quanto antes possível para que vocês possam ter pauta para o final da jornada esportiva, sempre a coletiva do treinador, independente se o treinador tomou uma goleada de 7 a 1 em casa ou se ele venceu de 5 a 0. Ele vai ter tempo depois para conversar com os seus jogadores no pós-jogo. Então, primeiro ele se comunica com a imprensa, ele e mais um jogador sempre estará, assim como todos os clubes da Série A fazem para atender a imprensa. Então, isso já vai partir como regra do clube. Então, é uma das novidades que a gente vai ter na comunicação. Uma outra coisa que a gente vai ter também, nós teremos a Rádio Jack. Então, os jogos do Joinville Esporte Clube serão transmitidos pela Rádio Jack, todos os jogos do Joinville. Assim como também a TV do Jack vai transmitir todos os jogos do Joinville Esporte Clube no Campeonato Catarinense. Também teremos o podcast do Jack, onde todas as novidades nós teremos lá com entrevistas para humanizar pessoas que trabalham no clube, diretores do clube, presidente, CEO, novo jogador, apresentação. Então, as informações, a comunicação, ela será feita do clube para a imprensa, não mais da imprensa para a torcida. Do clube para a imprensa e da imprensa aí sim para a torcida. então parte sempre do clube. Quando você foi até perguntado a respeito da conta do Instagram, eu posso dizer para você que ela está 90% recuperada. Algumas coisas já estão sob nosso domínio da conta do Instagram, então até agora há pouco eu recebi já o contato de quem está cuidando da conta do Instagram do Jack, então muito em breve nós teremos novidades com essa conta que são 84.400 seguidores que a gente não pode deixar para trás. Então outras novidades a gente vai anunciar muito em breve mas a respeito da comunicação a gente vai facilitar e muito a comunicação dentro de Joinville para que vocês possam trabalhar da melhor forma possível com as suas transmissões esportivas. Boa Flavinho, obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção, estamos juntos nesse barco e a questão de honra do nosso grupo e de todo mundo que está em volta desse clube recuperar o prestígio e o respeito que a gente perdeu e estamos trabalhando para isso incessantemente. Um grande abraço.